Não, isso aqui é para a internet, nós trabalhos aqui, sim. Trabalho o quê? Nós é cantor, os negócios, tudo. Nós estamos gravando aqui para postar o dia a dia no YouTube. Olha os caras aí. Olha, os caras que chegou. É aquele pique, Pimenteira. Isso aí. Que tisada no posto aí, cheio das bandeiras, São Paulo. É sério que você está vendendo 10 bits no valor de 1? É sim, mano. É sério mesmo? É sério mesmo, mano. Meu Deus. Se você ir na descrição desse vídeo, você vai ver. Calma, eu vou tentar mostrar de jeito. Você vai entrar no link na descrição. Escuta, né? Você vai entrar no link na descrição. Nossa equipe está trabalhando para que em cada duas semanas a gente consiga trazer 10 bits novos para vocês. Ou seja, se seu amiguinho comprar, ele vai levar os 10 bits. Se você esperar o Drop 2, você vai levar 10 bits diferentes. Muita coisa louca, velho. Pelo preço de 1. Meu Deus. Meu Deus, o gerente está louco. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Espera aí, deixa eu limpar a câmera. No plano de hoje, a gente vai lá no Pimenta. Ele comprou uma interface. Eu falei no vídeo de ontem, mano. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem que ele comprou uma interface de R$1.000? Chegou hoje. R$1.000 não, foi R$1.000,00. Eu arredondei na hora para zoar ele, obviamente. Ele comprou uma Behringer UMC22, que é praticamente a minha, só que a minha é o M2, a dele é o M22. Ah, eu sei lá. A minha está... Eu sei que a minha é mais ruim. Dez a parte, a gente está indo lá. Eu vou levar o meu AT2020 porque ele comprou a interface. Ele foi igual eu. Ele comprou a interface, só que ele não tem o... Não, na verdade, ele foi o contrário de mim. Ele comprou a interface, só que ele não tem o microfone. Aí, porque o microfone não tem o RL. Então eu vou lá levar o meu AT2020 para ele. Para a gente testar também. Eu também falei, não tem pouco eu não fui lá. Só fui naquele dia que eu gravei para vocês. Nunca mais fui lá. Foi uma vez só na minha vida. Estou de calça porque eu estou sem short. Está todo... Mano, eu não tenho short nenhum, na verdade. Aí eu botei uma calça aí. E é isso, vamos lá. Vou pedir Uber. Rapaziada, já está aqui já. Botei o microfone aí nessa bolsinha. Esse aí já pediu Uber. Só esperando ele chegar. Olha, chegou. Com licença, Pimentinha. E aí, mano? Como é que está? Estou achando My Conquista. O que aparece no meu canal, achando My Conquista. Olha aí, rapaziada. Essa é a mesa que eu falei para vocês. O que a Pimenta fez lá. Onde eu fiz a minha. Aqui eu boto o microfone? Não, eu só trouxe o meu microfone no caso. Não, o microfone não, o fone. É, o fone. Não, mas só... Só para você testar, ver se o Arcan não pega, né? Mas acho que... Não pega, não. Para ver se o fone pega, como assim? É, um P10, pô. É porque o meu PM, ele era P10. Eu tentei e falei, ah, vou tentar conectar aqui o microfone. Aí não pega, só ali. Vai testar o fone, porque é P2 também. Eu fico com esse paninho aqui. Pô, porque daí tipo, eu coloco o lábio em cima. E também, tipo, fica muita marca da mão. Aí de vez em quando eu passo. Aí, caramba, tipo, a primeira compra que eu fiz, que tipo, chegou em três dias ali. É de São Paulo, e tipo, geralmente chega lá. Hoje que dá tipo, acho que eu comprei sexta ou sábado, tá ligado? Aí eu peguei e falei, não, deixa eu rastrear hoje, que é segundo ano. Quando eu fui ver, pô, me sorri. Para gravar aninho de ponta cabeça ainda. Aranha, na verdade, eu não podia tirar do meu microfone, né? Eu nem sei como é que eu vou colocar aí, ó. Ali, tá certo. O meu microfone, eu não falei pra vocês, rapaziada, eu acho. Mas eu comprei meu microfone, aí eu peguei no Mercado Livre. Eu moro em Mato Grosso, né? Aí pra chegar é um negócio que é demorado. Olha como é que é o bagulho, olha a aranha, mano. Olha esse negócio, mano. E meu microfone arrombou o bagulho, tipo, ele não sai mais daqui. Impossível meu microfone sair daqui. Aí eu tô até agora, até hoje, com o microfone aqui jogado no bagulho. Eu vou comprar o meu micro, eu vou comprar aquele pedestal, tipo, do Flow Podcast, que eu tenho também. Que é mó reforçadão. É, não é assim, barrelinho igual a uns 40 conto. Ah, mas o meu serviu até hoje. Mas é bom, né? Também tem um... Cara com vergonha. Primeira vez que o cara veio, que o cara chegou gritando no bagulho. Aí ele foi perceber que o pai dele dormindo no sofá. Aí o cara ficou com vergonha de gritar o país da vida. Mas ele ia pegar com certeza. O cara guardou minha caixinha até hoje aqui, mano. Até aí, tem que devolver. Tem um capítulo de internet. A parte chata é botar os Fiuk, mano. Fiuk? Fiuk. Eu comprei o microfone, mas clichê também, né? Eu comprei o A1 B800. O cara conecta o microfone com 48 volts ligado. Parece que eu caio esse cabelo. Pode fazer um stake aqui do seu estúdio, ó. Carro Gamer 2027. Olha aí, rapaziada. A gente tá instalando agora o Diver da plaquinha dele. Pra quem não viu, eu falei pra você que chegou hoje. O cara comprou a interface de áudio dele, bonitinha. Melhor da minha. Aí eu trouxe meu AT2020 caranha quebrada. Quer dizer, nunca foi certo. Agora a gente tá esperando reiniciar o computador. Rapaziada, agora a gente vai lá comprar um adaptador. Pra interface dele. Porque o cara é meu mongão e esqueceu de te mandar o traseiro, amor. Não, não vou ganhar a câmera. A câmera. Então, rapaziada. Chegamos agora na loja. Já fomos ali na loja de áudio. Os instrumentos musicais. Compramos um adaptador P10. Tá gravando, velho? Fuma ali, olha essa bosta. Não tem nenhum controlador em mídia nessa merda. Calma aí, calma aí, família. Calma aí, tropinha. Vai. A gente precisava disso aqui, que é um conector P10 com a saída P2. Pra eu poder colocar o fone de ouvido e poder ouvir. Porque não tem como dividir em duas coisas, tá ligado? Tem que ser tudo através da interface. A gente precisa disso. É, ou seja, a gente tem que colocar isso aí na interface. Pros monitor, pro microfone e pro fone de ouvido pegar, tá ligado? Aí isso aí, rapaziada. Só queria dizer isso pra vocês. Telecurso. Telecurso 2000. Carro Gamer 2003, 2, 1. E vamos lá, ó. Então, mano, talvez tem isso, tá ligado? Você fala demais. Nunca te ver nessa paria, eu gasto demais. Empira esse bloco de atras, algum outro atrás. Fazendo de... Mano, esse microfone que eu ia ser assim, o microfone. O cara chutou. Você fala demais. Nunca te ver nessa paria, eu gasto demais. Empira esse bloco de atras, algum outro atrás. Fazendo dinheiro pra tentar sair desse caos. Não dinheiro pra tentar sair... Fala. Dá pra sair da sua mente, não sai. Aconteceu tanta coisa que eu já nem sei. Você foi embora, mas a saudade ficou. E já tem alguma aplicação, não consigo dormir. Fumaçar por céu, ainda não me vai nascer. É grande, agora a saudade vai ser. A realidade a vida me faz enlouquecer. Me faz enlouquecer. E aí, rapaziada, tamo aqui, mano, comecei o vlog do nada, eu nem pretendia tá gravando nada, meu Deus, que barulho. Mano, eu tô aqui no posto de gasolina com o lindo. A gente tá aqui estacionando na vaga de idoso, porque o cara que mandou nós estacionar, na verdade, velho. Pô, nós arranjou o trap, mano, para de mentir. Então, mano, a gente tá aqui porque a gente tá no meio da gravação de um clipe, a gente tá gravando uma música muito da hora aí. Gravamos umas cenas lá numa live e a gente decidiu procurar um posto de gasolina da hora pra gente gravar umas cenas aqui no posto também. A gente já chegou aqui, tem que esperar os mandos que tá gravando a música pra gente chegar também. Hã? E aí, mano, o que? Não, isso aqui é pra internet, nós trabalha aqui, sim. Trabalha o que? Nós é cantor, esse negócio, tá gravando aqui pra postar o dia a dia no YouTube. Olha aí os caras aí, olha aí os caras seguros. É aquele pique, Pimenteira. Isso aí. Fiquitizada no posto aí, ó, cheio das bandeiras São Paulo, os cidados. Mano, mano, brandado. Mano, brandado. Mano, brandado, Sam. Isso aí, pô. Brandaibus, gozar. Brandaibus, gozar. Não, vamos lá. Tchau.